E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, Libertália, os ventos de Galakr... Galakr... Os ventos de Galakr... Do designer Paulo Mori, lançado no Brasil pela Mandala. É um jogo de 1 a 6 jogadores e cada partida vai levar ali uns 60 minutos. E as mecânicas do jogo são ação simultânea, colecionar componentes, gestão de mão e ordem de fases variável. Qual é a pegada de Libertália? Cada jogador comanda uma tripulação e você deve mandar, né, os seus comandados para uma ilha pra poder correr atrás do saque, né, competir com o saque de cada ilha com os outros jogadores. E antes de eu mostrar o jogo e falar sobre as regras, eu quero dizer o seguinte pra você. O Aftermath possui duas formas de você colaborar com a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem o link pro PicPay e pro LivePix. No PicPay você escolhe qualquer um dos três planos disponíveis que já ajudam a gente. E no LivePix é só pagar o referente a cada tipo de plano que você também concorre aos sorteios mensais e participa do nosso grupo do WhatsApp. Então vai lá e fortalece a gente que tá chegando de versão offline aí, ó, tem que ter grana pra comprar passagem. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online maneiríssima que você vai lá, comprar o seu jogo, a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos que tá com a coleção nova e irada de bolsas e que eu sorteio uma delas pra quem é apoiador do canal todo mês aqui, né. Se você for oferecer com PicPay ou com LivePix, você participa desse sorteio. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é louco por aqui, já se inscreve no canal daquele Joguinho da Confiança, parte do bloco 2. Cada jogador vai receber um marcador desse aqui, que vai ser o seu tesouro final. Recebe um deck com 40 cartas e coloca o seu marcador de reputação ali. Ali você vai colocar todos os marcadores de reputação, mesmo que não sejam 6 jogadores. Como é que funciona o jogo? Somente um jogador vai pegar seu deck de 40 cartas e vai embaralhar, tá. Vai chegar aqui, vai embaralhar as cartinhas todas bonitinhas. Depois que ele fizer isso, ele vai comprar 6 cartas. Essas 6 cartas são as cartas que os outros jogadores vão pegar dos seus decks. Lembrando que os outros jogadores não precisam embaralhar seus decks. Porém, se embaralhar tá tranquilo, né? É que não embaralhando fica mais fácil pra achar, porque você vai pegar os numerozinhos daqui de cima. Por exemplo, o jogador verde foi lá e pegou essas mesmas 6 cartas e fica na mão dele. O jogo acontece em 3 viagens e cada viagem dessa tem um número de dias diferentes. A primeira viagem vai ter 4 dias, a segunda viagem vai ter 5 dias e a última viagem vai ter 6 dias. Você sempre preenche o spoiler do primeiro dia e do próximo dia. Então quando a gente acabar o primeiro dia, for pro segundo dia, eu vou colocar aqui o do terceiro. E o número de marcadores que você vai colocar aqui é igual ao número de jogadores. E como funciona cada dia de cada viagem? Os jogadores vão escolher uma das suas cartas e deixar guardada. Eu vou pegar aqui o bruto e vou deixar ele selecionado aqui quietinho. E vou esperar todos os outros jogadores escolherem as suas cartas secretamente. Lembrando que todo mundo tem as mesmas cartas. Então aqui, cada jogador escolheu sua carta e deixou viradinha escondida. Todo mundo revela ao mesmo tempo. Pá, pá, revelou. Você vai colocar essas cartas por ordem da esquerda pra direita, da menor pra maior. O bruto é a menor, ele entra aqui. A lutadora entra aqui. Nesse caso aqui, os dois empataram com 23 pontos. O desempate sempre é feito pela ordem de reputação. O verde tá na frente do vermelho. Então o vermelho, ele entra primeiro. E que tem maior reputação sempre entra mais à direita. Depois que foi resolvido isso, você vai pegar carta por carta e resolver. O bruto, ele fala o seguinte. Ele pede pra você descartar o personagem mais à direita na ilha. O personagem mais à direita é esse ladrão. Você descarta ele pro jogador verde. Ele sai da partida. E a carta diz que o jogador verde ganha um de reputação. Ele vai pegar aqui e subir um de reputação. Ele troca de lugar com o marcador preto. E isso tá acontecendo porque a habilidade do bruto é de solzinho, de dia. Ou seja, tá sendo resolvido agora. A lutadora, ela tem uma habilidade de sol, que é pra resolver agora. E de noite, que é quando volta. Aqui ele fala, ó. Descarte uma lutadora do navio de um oponente. Se fizer, ganhe dois de reputação. Então como é que funciona isso? Ele vai descartar uma lutadora do outro jogador. O jogador azul ganha dois de reputação. Então ele sobe aqui, ó. Dois de reputação. E só depois, na volta, a gente resolve a noite. A próxima carta é a do ladrão. A do ladrão fala aqui, ó. Pegue um marcador de spoiler de um navio de um jogador adjacente. Se o fizer, perca dois de reputação. A gente não tem marcador de spoiler ainda. Todos os spoilers estão aqui. Mas se já tivesse mais avançado o jogo, esses marcadores que ficarem com você e que você não resolveu antes de acabar o dia, ele pode chegar e roubar. Mas lembrando que ele perde reputação. O vermelho já tá no mínimo de reputação, então não tem como descer mais. Mas se ele estivesse pra frente, ele andaria pra trás do mesmo esquema. Depois que você resolve o dia, você volta resolvendo a noite. Que são esses símbolozinhos de lua que tem aqui. O único jogador que tem símbolo de lua é a lutadora, que é o jogador azul, que vai ganhar um dinheiro. O jogador azul pega um dinheirinho e deixa separado. Você só vai transferir esse dinheiro pro seu tesouro quando acabar a viagem. Porque pra cá só vem o que você conseguiu guardar depois de sobreviver a tudo. Resolvido isso, vem a parte dos spoilers. Aqui a gente botou um pra cada jogador. Então se a gente tivesse seis jogadores aqui, todo mundo conseguiria pegar um marcador. Só que lembrando que jogadores podem morrer, podem sair da briga por esse loot. Então pode sobrar peças daqui. Mas o ladrão que tá mais pra cá, o jogador vermelho, vai escolher qual marcador que ele quer. Então ele pode chegar, pegar esse spoil, separar pra ele. Fez isso, o vermelho sai da brincadeira. Depois vem o azul. O azul chega aqui, escolhe um marcador pra ele, sai fora. O roxo vem, escolhe um marcador pra ele e sai fora. Essas cartas não participam mais, a não ser que você tenha alguma outra carta que traga essas cartas de volta. Os marcadores que sobraram vão embora. E você vai partir pra próxima viagem do dia 2. Aí nesse momento você vai pegar mais seis e colocar aqui no dia 3. E vai pegar o dinheiro referente à reputação de cada um que tiver aqui. E o jogo funciona assim, você vai resolvendo isso pra cada dia de viagem. Depois que todos os dias daquela viagem terminarem, você vai resolver os seus spoilers. Mais uma vez, esses spoilers podem mudar durante cada dia de viagem pela manipulação das cartas. E essa é a fase de âncora, que é esse símbolozinho que tá aqui. Esses marcadores funcionam nessa fase e alguns na fase da noite. Então vamos supor que eu sou jogador verde, eu tenho um barril na fase da noite, eu ganho um de reputação. E na fase da âncora eu vou ganhar um dinheiro. Eu pego mais um dinheirinho aqui pra mim, ó, e coloco aqui. Resolveu o barril, ele sai fora. E aqui tem cada um deles, ó. O baú, na fase de âncora, eu vou ganhar cinco dinheiros. Eu pego cinco dinheiros e coloco aqui pra mim. O gancho, na fase de âncora, eu mantenho um personagem no meu navio para a próxima viagem, ou ganho dois dinheiros. Eu posso escolher uma daquelas cartas que ficou comigo pra ficar pra próxima viagem, ou ganhar dois dinheiros. No sabre, eu descarto um personagem de outro jogador da ilha. Ou seja, na fase da noite, se eu pegar o sabre, eu posso usar isso pra descartar um personagem do jogador. A relíquia, eu perco três dinheiros. Que é esse marcadorzinho aqui, ó. A relíquia, eu vou perder três dinheiros. O amuleto, eu ganho três dinheiros, né, ao contrário da relíquia. E o mapa vai ser um set collection. Eu ganho set de dinheiros pra cada dois marcadores de mapa que eu tiver. Se eu tiver um conjunto de três mapas, eu ganho doze dinheiros. Resolveu isso tudo, isso aqui vai ser descartado. E a gente começa um novo setup pra próxima viagem. Você vai repetir isso três vezes. No final da viagem, você vai pegar o seu dinheiro, vai botar aqui no marcador. E no final do jogo, quem tiver mais dinheiro no seu baú, vence a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Libertália pela primeira vez? Esse sistema de ordem de fases variável, né, que você, uma hora, segue um caminho e depois ele volta resolvendo, é algo que, pra muita gente novata, pode ser complicado. Então, o que você tem que prestar atenção? Entenda a fase correta. O que acontece numa fase, o que acontece na outra, e o que cada carta que você tem na mão faz. Lembre-se o seguinte, esse jogo tem 40 cartas diferentes. É impossível você, num primeiro momento, nas primeiras partidas, ser o malandrão que sabe tudo delas. Leia as cartas com calma, entenda qual cada momento, cada carta funciona, pra poder jogar. Tem carta que você mexe com o seu descarte, então não adianta você botar essa carta na mesa, se você não tiver um descarte pra usar. Então presta atenção, vai tranquilo, sem pressa, leia a carta pra entender, são 6 cartas em cada mão que você vai ter, nas 3 viagens que você vai fazer. Preste atenção pra botar essa carta no momento correto. Você vai dar mole no início, eu dei mole muito nas primeiras partidas, e não só nesse jogo, mas em outros jogos que tem essa mecânica também, eu me perdi várias vezes. Então eu digo que o que eu te dou é essa. Vai com calma, leia a carta, entende direitinho, pra saber se vale mais a pena você jogar primeiro, se vale mais a pena você jogar por último, e como essa carta interage com as outras cartas. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.3. Gostei muito do Libertália, todo mundo sempre falou muito bem da edição antiga, mas eu não tive a oportunidade de jogar. Então ele meio que ficou esquecido. Quando a Grock e a Mandala anunciaram nessa edição nova, eu fiquei de olho grande. E quando foi pra mesa, eu gostei muito. Eu acho muito interessante esse modo de jogo, nessa coisa de você resolve no sentido e depois volta resolvendo ao contrário, vai pegando os spoilers. As cartas têm vários trades, vários gatilhos que elas vão dando de acordo com as fases. Eu acho isso muito maneiro, eu gosto muito desse suposto caos. Quem é um pouco mais assim, quem gosta mais de jogo linear, com menos surpresinha, pode não curtir isso. Pode chamar, ah, o jogo é muito caótico. Não é caótico. Ele dá esse chanarã, ele dá esse mix, ele dá aquela embaralhada ali no meio que tu não sabe se tu jogou certo ou se tu jogou errado, mas na verdade alguém jogou e te deu uma sacaneada, e você acabou perdendo a ordem correta de executar as coisas, de pegar o loot que você queria. Porque a coisa mais importante nesse jogo é você pegar os loots disponíveis. Não pegar ali as maldições, acho que é Relíquia o nome, que é o roxinho, que faz você perder dinheiro. Então você tem que fugir daquilo para poder pegar os outros. Então é importante você nem sempre ser o último, e se você for o primeiro lá da fila, você pode ser o cara que vai apanhar mais. Então tem esse esquema que você tem que saber controlar em cada rodada, e que acaba também tendo um pouquinho de força a sua sorte, de você apostar de que vou botar aqui e torcer para ninguém fazer nada antes e me prejudicar. Isso é muito gostoso. Ele de fora para uma galera parece ser um caos, um jogo muito caótico que não adianta ter estratégia, não adianta eu pensar que eu vou sempre ser prejudicado. Mas na verdade ele é um jogo que você tem que saber a hora certa de entrar, saber a hora certa de se posicionar e poder conseguir as coisas que você quer. Eu gosto muito dele, isso me chama muita atenção. Existem outros jogos com menos componentes que também tem essa mecânica de resolver num sentido e depois resolver no outro. Talvez seja bacana você, que não conhece essa mecânica, que não está acostumado, que é novato, procurar esses outros jogos para você ver como funciona. Por exemplo, o Dogs Day da Geeks and Orcs, ele tem esse esquema também. Só que nele, se eu não me engano, é indo para o assalto e voltando do assalto. O que acontece? As coisas que acontecem durante esse assalto. Ele é um jogo menor, com menos coisas acontecendo, mas que te faz entender essa mecânica, para você ver se você curte esse tipo de mecânica. Vai que você acha que é caótico também e você vai ficar meio perdido, mas para mim é sensacional. Gostei muito do jogo, me diverti bastante jogando com a Fiel. Jogou eu, o Márcio Henrique e o Guilherme. Foi muito maneiro ir para a mesa, todo mundo curtiu. E outra coisa, eu penso que esse jogo, é aquele jogo que você pega e esfrega na cara daquele cidadão que fala eu gosto de rejogabilidade. Meu irmão, rejogabilidade é a palavra desse jogo. Porque tem 40 cartas diferentes e numa partida você vai usar 6, 6, 12, mais 6, 18 cartas. Numa partida. Ou seja, vai faltar um monte de cartas ainda. Vai faltar 22 cartas que você vai usar nas próximas partidas ainda e que as combinações podem ser diferentes. Você pode usar a carta que você nunca usou. Cara, a rejogabilidade vai lá para cima. Sem contar que tem dois lados de tabuleiro e ainda tem uns tailzinhos para você botar nas habilidades ali de baixo, no que acontece na fase das âncoras para ser diferente em cada partida. Sensacional. Só que se você é aquele cara que mede o custo de um jogo pela quantidade de vezes que eu vou jogar ele de maneira diferente, que tem esse replayability, Libertália é um custo-benefício assustador. Só que você vai jogar várias vezes e dificilmente você vai ter a mesma experiência porque a rejogabilidade, o embarelamento entre as cartas, entre os tails, o lado do tabuleiro que você for usar vão te dar experiências completamente diferentes. Então, se você é fãzaço de jogos com replayability, Libertália é obrigação na sua coleção. Ah, e antes de terminar de falar do jogo, eu quero lembrar o seguinte, o insert é maneiríssimo. você consegue guardar tudo bonitinho, tem um plástico. Quem acompanhou o unboxing na nossa live na Twitch TV, eu mostrei como é que fica, funciona bonitinho, o tabuleiro encaixa em cima do plástico, fica show. Ou seja, o jogo é bom pra cacete, uma ótima produção, ótimos componentes, tá faltando o que pra ir pra sua coleção? Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, compartilha aí pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, bota a máscara, se você não tivesse se sentindo bem pra não ser contaminando, tá acabando, mas vai que dá ruim. Até mais.